Gente, olha, lembra daquela moça bem alta que apareceu outro dia, que veio de salto pra gravar comigo, que sou baixinha aqui de novo? Hoje ela veio de salto, só que um salto menor, certo? Essa é a Fabiana da Enova, loja da fábrica. E essa semana tem promoção, né Fabiana? Bastante. Então vamos mostrar pro pessoal, porque acima de 120 reais vocês fazem em 3 vezes, né? Acima de 120 reais. Em 3 vezes e aceitam todos os cartões de créditos também. Todos os cartões. Legal, então vamos começar mostrando esse conjunto aqui em crepe, lindão. Olha, botões forrados, gola grande, cavado, tá muito na moda. Saindo 3 parcelas de 26 reais e 30 centavos. E agora a gente passa pra esse outro aqui, é uma frente única, xadrez. Detalhe do botão também branco, gola grande, cavado. Só essa frente única, xadrez, tá saindo 2 parcelas de 11 reais e 45 centavos. E se você quiser sair em crepe, olha só que gracinha, o caimento excelente. Acabamento também de primeira, saindo 2 parcelas de 14 reais e 95 centavos. Agora esse vestido longo em linho, com viscose, duas de 21 reais e 90 centavos. Agora, Fabiana, chama o pessoal e fala qual o número da sua loja. 1.009, o telefone é 230-6052. Então, se você gosta de roupa nova, venha pra Enova.